O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Hoje é quinta-feira, dia 22, a Igreja faz memória da Cátedra de São Pedro, apóstolo. Por isso, vamos agora ouvir este Evangelho para iluminar a nossa consciência e nos dar o Espírito Santo, para que assim, cheio da graça de Deus, possamos dar o nosso sim e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho Jesus pergunta aos seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão dizer, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista ou algum dos profetas, mas ninguém dizia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor. Porque eles, as pessoas daquela época tinham uma outra expectativa em relação ao Messias. Mais ou menos como aquelas pessoas que, em vez de fazer a vontade de Deus, querem que Deus faça a sua vontade. Então, Pedro vai dizer, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, tu és o Messias. Jesus vai dizer, bendito seja Deus, Pedro, porque foi Ele que te deu essa graça de revelar isso. E nós, hoje, somos convidados a professar a nossa fé. Quem é Jesus para nós? Por que eu sou cristão? Por que eu sou católico? Por que eu acredito em Deus? Deus me ama quando que eu tenho fatos concretos na minha vida que eu posso dizer que Deus me ajudou, que Ele me perdoou, que Ele me salvou, que Ele transformou a minha vida, que Ele me libertou de alguma situação que estava me ameaçando, me angustiando, que Ele me mostrou o caminho por onde eu devo seguir as minhas decisões e fazer a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.